Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, o presidente sancionou a lei de diretrizes orçamentárias, mas vetou o calendário para o pagamento de emendas parlamentares. O que está por trás dessa decisão do presidente Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Coutinho, bom dia a todos. Segundo o governo, Megali, eficiência e eficácia para a administração pública foi o requisito, a justificativa colocada para vetar esse trecho, Megali, que foi visto por parlamentares como uma vitória, uma vitória da autonomia dos deputados e senadores, que sempre ficam. Isso é uma tradição, um movimento histórico, parlamentares, deputados e senadores, que tem aquela barganha ali com o executivo para conseguir a liberação das emendas. Só para lembrar, emenda parlamentar são rubricas orçamentárias, são trechos colocados ali no orçamento para conseguir, geralmente, aquela obra lá no município, é a ponte, é o posto de saúde, aquela obra que o parlamentar depois vai lá para os eleitores e coloca a prestação de contas, olha, eu consegui no orçamento a criação dessa ponte, desse posto de saúde, a reforma daquela escola. Isso sempre existiu, é legal, mas sempre foi usado como barganha. E por que barganha? Porque o governo libera essas emendas parlamentares para justamente conseguir apoio no Congresso Nacional. Então, quando tem uma grande votação, pega lá a reforma tributária, aí você vê lá a liberação de emendas parlamentares, bateu o recorde, outras matérias importantes. Então, o governo usa isso para conseguir ali apoio ou adesão no Congresso Nacional, não só nesse governo, em todos os governos. Com o governo passado, o presidente Jair Bolsonaro entrou dizendo que não faria isso, depois fez a mesma coisa. Então, é da lógica ali da relação do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto. Agora, Megali, qual é a diferença? Os parlamentares acabaram aprovando essa lei de reterias orçamentárias que define os parâmetros do orçamento e colocaram um calendário. Ou seja, o governo seria obrigado a pagar, por exemplo, emendas de saúde e assistência social empenhar ali até a metade do ano. E isso colocaria uma obrigação para o Palácio do Planalto, que perderia ali aquele poder de barganha em relação às principais emendas. São muitas emendas para a saúde e assistência social. O presidente Lula, alegando questões técnicas, inclusive de eficácia da máquina, eficiência e até risco para a administração das contas públicas, acabou vetando esse trecho. E isso, obviamente, vai gerar reações do Parlamento, do Congresso Nacional. Há uma irritação no Legislativo em relação a medidas recentes do governo federal. Vou citar uma delas, que é a reoleração da folha de pagamento em função de uma aprovação no Congresso Nacional, um veto do governo, depois uma derrubada de veto, e o governo vai lá, num atropelo ao Legislativo e edita a medida provisória, que muda o que o Congresso tinha definido. Então, claro que isso vai gerar reações e uma pressão, uma pressão dentro do Parlamento, para que essa autonomia seja afirmada, inclusive com a possibilidade de derrubar esse veto anunciado hoje pelo governo. Mas o importante é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta para um déficit zero. O presidente sanciona isso, portanto, está na projeção. A gente sabe que é muito difícil. O próprio presidente já veio ao público para dizer que teria dificuldade de alcançar essa meta do ministro Fernando Haddad de déficit zero, mas está na lei orçamentária. Essa é a projeção. Esse é o recado para o mercado. O governo vai buscar, de diferentes maneiras, zerar o déficit. E agora a LDO está sancionada aqui pelo presidente com alguns versos que vão dar muito o que falar. Orengo, eu puxei uma notícia aqui que me chamou a atenção. O Palácio do Planalto vai ganhar uma nova blindagem, vai ganhar novos vidros blindados, uma obra que vai custar 8 milhões de reais, mas que depende do IFAM. É sempre complicado você mexer nessas obras tombadas. Tudo isso é consequência do 8 de janeiro de 2023, quando os vidros foram completamente estilhaçados por aqueles maluquinhos golpistas que invadiram os três poderes. Sabe, Miguel, que eu conversei sobre esse assunto com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, quando a gente teve a troca, saiu o GDias, teve a mudança no GSI, e ele me falou que essa seria a prioridade dele. Por quê? Porque existia uma análise de segurança sobre a fragilidade, justamente do Palácio do Planalto, e da facilidade que mostram aquelas imagens, e mostraram as imagens, simplesmente pessoas quebrando lá vidros, ingressando no Palácio do Planalto, sem grande dificuldade. Então, identificaram isso, e colocaram entre as prioridades da gestão do GSI, a blindagem dos vidros. Até chama atenção, a gente falando sobre isso, o ouvinte que está nos acompanhando agora, mas os vidros do Palácio do Planalto não são blindados? Não, não são. E aí tem uma questão estrutural do prédio, veja só, é o que estava me falando o ministro, tem toda uma questão de estrutura do prédio, precisa comportar o vidro blindado, porque ele realmente é muito mais pesado, precisa lá de, enfim, de uma estrutura para comportar a blindagem. Agora, toda a reforma em Brasília, por ser um espaço tombado, ainda mais a Praça dos Três Poderes, os palácios, tudo tombado pela Unesco, precisa da autorização do IFAM. E é um processo complicado, burocrático, até para não ferir regras de tombamento. Agora, o que se espera é que algo tão estratégico para a segurança da presidência da República caminhe e caminhe rapidamente. Como o ministro estava me falando, essa é uma prioridade. Então, o que deve acontecer aí é realmente a blindagem do Palácio do Panalto e a preparação, Megalha. A preparação, há um foco, a prioridade para esse início de ano nos Três Poderes, que é a preparação para o aniversário de um ano, do 8 de janeiro. Não é um momento de celebração, de comemoração, é um momento de firmar posição. Então, é o que os integrantes dos Três Poderes, que estão organizando aí manifestações, justamente para marcar o 8 de janeiro, estão combinando, já com o apoio das polícias, é claro, das forças de segurança, serão cerimônias para marcar uma posição de defesa da Carta Constitucional, da Constituição e também, claro, da democracia depois desse um ano do 8 de janeiro. Eu me lembro que a gente chegou a sugerir aqui a criação de uma espécie de memorial, não memorial, mas um museu do 8 de janeiro, porque o que aconteceu ali a gente não pode tratar simplesmente como um quebra-quebra. Há um bando de patriotas iludidos que foram lá e... Não, não foi um quebra-quebra. Aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. Uma tentativa estúpida, com chance quase nenhuma de funcionar, tendo como protagonista um bando de idiotas que foram manipulados por gente aí sim muito mais esperta, mas sim, uma tentativa de golpe de Estado. E aquilo mereceria pelo menos algum local de reflexão, talvez formado pelos objetos que foram quebrados, o relógio todo estilhaçado, um de cavalcante rasgado. O que foi feito daquele material que foi arrebentado por aquela turma no 8 de janeiro? O Nego está guardado em algum lugar? Foi tudo recuperado? Enfim, o que foi feito daquilo? Está sem vil, Megali. Está guardado, né? E, inclusive, em diversas repartições aqui no Congresso, no Palácio, no Supremo Tribunal Federal, há, inclusive, amostras que são deixadas públicas para colocar claramente que aquilo não deve voltar a acontecer. Então, há definições nesse sentido de que isso não deve ser esquecido. Agora, é claro que a maioria já foi recuperada, tivemos grandes danos aqui ao patrimônio público, mas a maioria já foi recuperada. Agora sim, há instrumentos, há quadros que foram colocados aí, não foram recuperados com esse objetivo, de mostrar, olha, isso foi feito em 8 de janeiro, é preciso preservar essa memória para que isso não volte a acontecer. Agora, o que se espera aqui em Brasília é que o 8 de janeiro seja, obviamente, tranquilo, porque há uma força sendo preparada aqui, muito grande, há uma organização de segurança para que nada parecido volte a acontecer e não deve acontecer. com toda a organização aí, teremos cerimônias que marcam o 8 de janeiro na semana que vem, na segunda-feira, e isso vai ser feito como uma amostra, uma amostra que a página virou, é preciso olhar para frente, mas sem esquecer do que aconteceu lá em 8 de janeiro do ano passado. E o Brasil teve que gastar bastante dinheiro depois daquilo, além desses vidros blindados que provavelmente serão instalados no Planalto, o STF também licitou mais de 14 milhões de reais e itens, serviços e obras nos últimos dois meses e ainda abriu edital para compra de carabinas, capacetes, escudos, estou vendo aqui no Estadão, câmeras de segurança e simulador virtual de tiro e ainda vai investir no sistema de incêndio e em detectores de raio-x, nada mais será como antes depois daquele dia maluco. Aliás, eu estive agora recentemente em Brasília, final do ano passado, coisa de duas, três semanas atrás e eu gravei alguns episódios do Partiu Band News aqui para a rádio e para o Band News TV também e eu fiz entre outras visitas a visita ao Congresso Nacional que aliás indico muitíssimo, é praticamente o quintal da casa do Orengo, para o Orengo não deve ter graça nenhuma, mas para quem não conhece para saber um pouquinho mais da casa do povo brasileiro, a visita é muito interessante, dura ali cerca de uma hora, você pode agendar, aos finais de semana basta chegar ali ficar numa filhinha, passar por uma revista e fazer essa visita como eu disse, dura uma hora, uma visita guiada e aí durante a visita você infelizmente fica sabendo por exemplo daquela obra maravilhosa de Cavalcante gigantesca chamada Candangos, ela chegou a ser parcialmente destruída mas ela já foi recuperada e havia uma maquete muito legal ali do Congresso Nacional que ela foi completamente destruída completamente destruída como é que se um cara que faz um negócio desse se diz um patriota e essa maquete era bem interessante era um ponto alto dessa visita eu fiz algumas vezes essa visita inclusive Coutinho além de obviamente de cobrir o Congresso Nacional mas eu fiz questão de fazer algumas vezes porque é muito interessante a visita para conhecer mais da história do Congresso Nacional e esse era um ponto alto do Congresso é um momento que os grupos chegavam ali nessa maquete para visualizar e é uma maquete que também é importante para deficientes visuais então era aquele momento que eles tinham a noção exata ali da magnitude do parlamento foi uma das primeiras obras ali quebradas eles viraram aquela maquete enfim pisotearam então destruíram naquela invasão o Congresso Nacional agora você estava falando do Supremo o Supremo foi realmente o palácio mais atingido o Megali estava levantando aí os custos foi o maior alvo dos invasores aqui foi o Supremo Tribunal Federal eu tive a oportunidade de conversar com a ministra aposentada hoje Rosa Weber e ela fez assim fez rememorou ela entrando lá no gabinete dela tinha até cheiro de urina para se ter uma ideia uma bandeira lá do Rio Grande do Sul que ela deixava em função de ser gaúcha foi rasgada enfim até quadros lá de familiares que elas deixavam em cima do ali da escrivaninha foram quebrados enfim uma máquina de muita destruição agora só para não deixar passar aqui viu Coutinho você estava lembrando aí das oportunidades para quem vem ao Brasil nessa época do ano tem muita gente que vem para conhecer a capital federal já tem a abertura novamente aqui dos espaços públicos ficaram fechados muito tempo então para aquele turismo cívico mas eu não queria deixar de sugerir aqui a minha preferida que é do Palácio Itamaraty então essa aí é fantástica sugiro a todo mundo que vem em Brasília obviamente visite o Congresso Nacional Palácio Supremo mas não deixe dar uma passadinha ali no Itamaraty que é uma visita lindíssima de fazer então vale a pena fica aí como sugestão eu não consegui fazer ver o Orango tinha a sua indicação mas eu estava também em alguns compromissos no Salão Nacional de Turismo não conseguiu concatenar ali a minha agenda para fazer mas era a indicação do Orango vai ficar para uma próxima visita ao Itamaraty Orango bom trabalho para você até amanhã e aí e aí